Preparado, me alimentei, vim fortinho, fortíssimo pra aguentar a pressão. Vambora. Isso é brabo, viu? Esquece, satisfação que eu amo. É nóis, irmão. Bora treinar, bora treinar. Ô, molecada te ama. Cê é louco. É da hora, véi. É a visão com isso aí, mano. Mas feliz ainda tá do seu lado, do lado do seu filho. É o momento que eu amo. Cê é doido. Vambora, hein? Um, dois, um, dois. Entrega o peso. E o segundo vai embaixo. Um, dois, olha pra frente. Um, dois. Isso. Um, dois. Isso. Vai conduzindo o peso. Centro. Centro. Isso. Vem bem. Isso. Isso. Exato. Quero ser o manguete já. Camisa da Heidelberg. Agora estou mandando treinar um de bíceps aqui. E sempre está bom.